Você falou o que? Fala aí Fala Você me negou um abraço E eu não quero Galera, se liga, vê se eu tô errado Ela tá aqui brigando comigo aqui Manda beijo pra mim Manda beijo logo Vai quebrar o vidro do carro? Tá vendo como ela é assanhada? Ela é assanhada Ela é assanhada, galera Mimadinha É muito mimadinha Entendeu? Não sei quem tá mimando ela tanto assim Você Eu? Tadinha Então, galera, voltando ao assunto Olha o que aconteceu Antes eu ia lá, Estevão Uma briga feia, né Eu vim dormir aqui no carro Você vai lá, eu vim dormir Eu tô explicando, não posso explicar? Por que você tá se metendo? Depois eu vou falar Aí, galera, brigamos feio Nós estávamos mal novos Mas logo nós estávamos Aí, do nada Ela falou uns B.O. que ela fez E eu fiquei muito Eu fiquei muito bravo Aí, o que eu fiz Peguei e vim pro carro Eu fiquei aqui no carro De boa E me tranquei aqui Fiquei assistindo O Mike A de Londrina lá Assistindo os vídeos dele, né Pá Aí, a Jessie veio aqui Chamou-me pra ir pro quarto Fui aqui, não Que já tava ele, já Aí, nessa, ela desce Aí, ela desceu E perguntou com qual menina Que eu tava aqui no carro Parece só eu sussurpar Não, mas ela procurando briga Porque Pô, ó Ela tá aqui numa casa Que ela faz todas as meninas E, tipo Ela tá Mano, não tem gabimento Entendeu? Você pode falar agora? Não, eu tô falando O vídeo é meu Faz seu vídeo e você explica lá Tipo, assim Falando que eu tava com uma menina Ou ela tava com graça Procurando briga de novo Ou ela tava ficando doida, né Porque, tipo Nós tá numa casa E todo mundo conhece nós Né E eu tava aqui no carro Com uma menina Só se for uma menina Porque daqui pra cá Eu falo pra você Aí, tá bom Aí, ela ficou aqui Me enchendo de saco aqui Aí, eu peguei E falei Ah, vou levantar E vou pra cama Aí, eu levantei E tomei um suco E fui pra cama dormir, né Minha rotina, né Aí, tá bom Peguei no sono E ela ficou lá Acordada, ela mesmo Assistindo uns 365 dias Do vídeo lá Entendeu? Ela ficou Imaginando ela lá Com o cara E tal Meio que mentira Ah, tá bom Aí, tá bom Dormi, galera Você é muito mentiroso Eu vou falar o que você fez Aí, eu olhei pro lado, né Tipo assim Umas cinco horas da manhã Umas seis horas da manhã Não sei que hora era aquela Ela chorando De noite Estive chorando na cama Já sabe Que choro feio Que choro de porco Com fome Nossa Chorando Chegou Aí, chegou Vai toda E aí, comprou pão pra mim, pai? Salve, salve, família Tudo certo? Tranquilão Comprou pão? Comprou pão? Você não serve pra nada Vocês, malandro Aí, tá bom, galera Acordei ela chorando Aí, eu nem, tipo Aí, nem liguei, né Levantei da cama Fui no banheiro Bati aquele mijão Dois litros de água Aí, eu voltei Ela tava chorando ainda Chorando feio mesmo Aí, eu falei O que você tá chorando? Que eu já tava irritado já Ai, mentira Eu já tava Meio bravo Já tava ficando bravo já Eu falei O que você tá chorando? Aí, ela falou assim É que Eu sonhei que você tava me traindo Olha Chorando Porque ela sonhou Que eu tava traindo ela Olha aqui, olha, galera Não, fala pra mim Olha Olha o conteúdo que tá passando Entendeu? Aí, ela começou a falar Ai, que você Tipo Tava eu e você Aí, você queria muito Ficar com a menina Só que Eu não tava deixando Aí, você falou Que não me conhecia Que você ficava me xingando Aí, eu bati na meninize Ela que bateu na menina Não sei como O sonho é foda, amor O tal do sonho O sonho é A pessoa vira até super-homem Tem poder a pessoa Ela falou Que pegou essa menina E regaçou no palo De uma menina moída E aí E aí Falou que eu peguei essa menina Tá bom E eu Ficou com ela A gente não agiu Eu acordei Bem bravo Eu falei Mano, você tá de brincadeira, né, pai Essa hora dessa da manhã Nós fizemos um sonhinho gostoso Com a minha quente Falando Que sonhou Que eu traí ela E ela chorando Virei pro outro lado Voltei a dormir E ela Chorando Como uma besta Tá bom Aí Deu a hora de levantar da cama, né Deu a hora de levantar da cama Fui levantar Ela veio pra mim Me dá um abraço Fui, eu vou dar abraço Ninguém não Ó como ela achou Dali, se liga Fui, eu vou dar abraço Ninguém não Sai fora Sai fora? Ah Se eu morrer Você vai ficar com Ficar o quê? Você falou o quê, Larissa? Porque se ela morrer Você ia ficar assentido Porque eu não dei abraço nela Fui Só se cair um avião Aqui na casa E matar nós Porque nós dentro Deu a casa E falar pra se ela morrer Só se dá um infarto Não sei E tem alguma doença Você sabe de dia de manhã? Você fica se jogando praga Já falei pra você Para com essas ideias aí Galera, fica se jogando praga Nada a ver É que ela chega no momento Sabe, galera? Quando passa a descer sanguinho Para! Aí ela fica Ela fica assim Ela fica toda sensível É Você que namora Que tem mulher Ou vive com sua mãe E sua irmã Você sabe A mulher quando vai descer sanguinho Fica toda sensível Não fica não É sim, é sim Você fica sensível demais Fica toda chata Ela acaba de comer, galera Ela acaba de comer Passa dez minutinhos Ela fala que ela com fome Aí eu falo que não vou comprar comida não Pra você ver Dá um gasto Dá uma merda Essa menina aqui Só come Tá falando mal de mim? Não tô falando mal de você Tá igualzinho meu sonho Entendeu? Olha aí, tá vendo? Não sei com quem ela sonhou Eu vou sonhar agora Quero sonhar também Quero sonhar com o supermercado Eu tenho força alienígena Pede desculpa, Lau Deixa eu falar Gente, você tá falando que eu sou surtada Eu sou surtada Hoje você também Isso aqui não é assunto pra falar aqui não Sai, galera, deixa o like Galera, deixa o like Deixa eu falar É, tudo é conteúdo Deixa eu falar Deixa eu falar uma coisa Não vou falar Gente, eu não sou só eu surtada não Ele também é Eu nunca fui surtada Eu vou falar aqui É, ela aqui Ó, se liga Deixa eu falar Deixa eu falar Não, deixa eu falar Deixa eu falar É, né? Você virou, né? Galera, ó Deixa eu falar uma coisa Ele é surtado sim Ele é surtado sim Você vê que ela é tão louca Que ela falou assim, ó Você não tem ciúme de mim Você tem que ter ciúme de mim Eu falei Não queira que eu tenha ciúme de você Não queira Meu ciúme é muito louco Meu ciúme Ela, não que você tem que ter ciúme Aí agora que eu, né? Comecei a ter ciúme dela mesmo Pegado assim Na regra Comigo é na regra Na regra Tendo ciúme pegado mesmo Ela tá reclamando Falar que eu sou doente Não, ela que pediu pra eu ser ciumento Eu não era ciumento Ela que pediu Também não era ciumento Ah, eu não pedi? Você viu o ciumento sozinho Por quê? Claro Se eu começar a sonhar Esse sonho maluco seu aí Até eu fico ciumento Eu fico doido Eu fico, ó Se eu começar Deixa eu falar Deixa eu falar O vídeo é meu E a Lelta, minha imagem aqui, ó O assunto é tudo lindo Olha aí, galera Tá vendo? Tá vendo? Ela já ficou brava Daqui a pouco ela vai começar a bater Se eu começar a sonhar Essas... Eu chamo logo de alucina Alucinações, isso aí Entendeu? Eu vou ficar doido também Eu entendo do lado dela, galera Eu entendo do lado dela Entendeu? Mas tem que... Mano, eu vou contar uma história Uma vez eu sonhei que ela tava me traindo também E eu fiquei muito bravo Mano, é sério Eu sonhei que ela tava me traindo E eu acordei bravo E eu querendo que ela acordasse Pra ela me dar explicação Só que o nível que ela chegou Foi radical Que ela sonhou comigo E ficou chorando E depois brigou comigo ainda Entendeu? Falou de terminar Falou, calma, não é assim Para, que mentira Eu não falei de terminar Eu só tava chorando Porque ele mostrou Ficou muito real Gente, eu odeio Que uma pessoa se desfaz de mim E ele se desfez de mim Mas foi no sonho, filho Não tem nada a ver com isso Então, por isso que eu não briguei com você Não brigou não Ficou lá chorando Igual uma tonta Olha lá Mas chorando porque... Quem acha que ela tá certa Ou ela tá errada Dá uma explicação aí Porque eu não entendi Eu não entendo muito De fisiologia Entendeu, galera? Não é nem fisiologia É o que? Geografia? Geografia não Então é isso, galera Esse foi o vídeo Só passando aqui um relato Pra vocês entenderem O que aconteceu Entendeu? Relato mal relatado Eu acho nada a ver O que ela falou Não, minha parte Minha parte não Minha parte fica aqui Se a galera Deixar mil likes Aí eu falo O que aconteceu Deixa mil likes, gente Pra ele falar desde o começo Até o próximo vídeo Tropa Vocês vão ver quem tá certo Sou eu